bem essa pronto, foi agora né oi beleza vou deixar o modo de exibição aqui aí eu consigo editar, oi o calendário que tem aqui em casa é depois do recriado de história só um minutinho pessoal, oi depois pode fazer os dois parênteses na mesma linha oi professor oi aqui no meu calendário que eu tenho que depois do recriado de história tá meu amor, mas é dez e vinte o horário que tá aí, não é? eu acho que é dez e vinte vocês tem aula de história entendeu? entendi é porque o recri aqui tá fazendo num horário funcional diferente pra não ter aglomeração entendeu? aí sexto e sétimo estão fazendo o recri mais cedo pra dez horas que é o horário que tá aí o oitavo e o nono fazerem entendeu? professor você já vai corrigir? não, vocês vão fazer vocês não terminaram de fazer ainda? só vou corrigir quando vocês fizerem se der tempo se não der a gente vai tirando dúvida tá? o importante é que vocês tentem fazer já fizemos uma bateria já tirei dúvida agora eu quero que vocês façam pra ver se vocês estão conseguindo fazer oi continuou se não dá pra fazer agora a gente faz em casa? é dá tempo dá pra fazer agora né? nós temos aí vinte e oito minutos de aula ainda pela frente dá tempo de fazer bastante coisa não dá? acho que dá se não der pra terminar tudo vai dar pra quase terminar tudo né? já sobrou um tempo antes do recreio mais um tempo depois tô só dando espaço aqui pra desapertar tá? eu tinha feito isso antes de salvar o arquivo pra enviar agora o arquivo tá tudo grudado de novo eu gosto de deixar um espaço assim tão vendo? pra não embolar muito então fica muito sinalzinho colado no outro fica ruim até pra vocês copiarem professor já tô na letra L copiando, né? sim terminar de copiar e começar a fazer tudo grudado de novo 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 Professor, vai corrigir agora? Só quando vocês terminarem de fazer. Professor, eu estou na N, estou na penúltima. Copiando, eu estou falando terminar de fazer, de responder. Professor, eu pensei que era até a ele, professor. Eu não tinha visto. São cinco para as dez? Professor, eu pensei que era até a ele. Agora eu já copiei os resultados embaixo. Como assim? Eu pensei que era até a ele, que eu não estava mostrando o resto. Estava assim, a tela estava dividida no meio. O restante estava assim, quer ver? Cadê? Como é que estava? Assim. Estava assim, olha. Então, professor. Eu também não tinha visto essa parte. A M e a N estão do lado. Olha a M e a N do lado, lá em cima, do outro lado, na outra página. A M e a N não estão aí? Estão. Estava aí. Estava aí. Estava aí. Obrigado. Vamos lá, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Alguém está com alguma dúvida aí nessa questão de parênteses, colchete? Tá? Quer ver? Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Oi. É... Explica o nome desses três sinais aí. Não, parênteses eu já sei. O colchete não é aquele outro. Presta atenção. Esse aqui. Parênteses. Certo? Sim. Certo. Esse aqui. Colchete. Colchete. E esse aqui? E esse aqui? Sabe? Professor? Oi. Eu tenho dúvida. Vamos lá. Tipo, professor, se uma... Qual se resolve primeiro? Sempre nessa ordem que está aí. Primeiro parêntese. Depois colchete, depois chaves? Isso. Ok. Primeiro parêntese. Ô, professor. E quando tiver o... Segundo colchete. O colchete. Quando tiver o colchete. Resolve o colchete primeiro? Não. Primeiro parêntese. Olha a ordem aí. Acabei de colocar. Primeiro parêntese, depois o colchete, depois a chave. Oi. Tá bom. Vou mostrar. Vou fazer. Olha só. Letra G. Vou fazer aqui a G como exemplo, tá? Subir mais aqui para não embolar. Ó. Na letra G, a gente tem que fazer primeiro parêntese. Então, a gente vai repetir tudo. 5, 50, perdão, mais, chaves, 10, menos, 2 vezes, colchete. Aí, dentro do parêntese, que é o que eu tenho que fazer primeiro. Esse parêntese não dá para eliminar em uma conta só, dá? Esse primeiro parêntese da G, tem 6 mais 4 dividido por 2. Não dá para fazer de uma vez só. Então, eu vou repetir o parêntese. A de mais tem que ser repetida, não é isso? E vou fazer a divisão. 4 dividido por 2, 2. Fechei parêntese. Menos. Falando nisso, não dei espaço no menos aqui. Calma aí. Menos. Aí, o segundo parêntese dá para resolver de uma vez só. 10 menos 3, 7. Aí, não preciso mais do parêntese. Vou fechar o colchete e vou fechar as chaves. Certo? Primeira linha foi feita. Fiz os parênteses primeiro. Estão vendo? Aí, na segunda linha, eu tenho que fazer... Tenho que terminar de fazer o parêntese. Então, 50 mais chaves, 10, menos 2 vezes, colchete. Aí, o parêntese vai ser eliminado. Vai ficar 8, menos 7. Fecha o colchete, fecha a chave. Certo, gente? Certo, gente? Pessoal de carro também? Aqui também? Todo mundo? Certo. Beleza. Aí, eu vou pular para a próxima linha. Eliminei o parêntese. Aí, qual o segundo que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o colchete. Colchete. Certo? Então, eu vou fazer o colchete agora. Então, na linha de baixo. 50 mais chaves, 10, menos 2 vezes, aí 8 menos 7, que é o colchete, dá quanto? 1. Fechei a chave. Certo? Pessoal de casa? Certo. Certo? Vamos lá, calma aí, devagar. Alguém falou que não entendeu? Alguém falou que não entendeu? Não? Qual é a dúvida, então? Fala para mim. Quem teve dúvida aí, que falou? Pode falar. Em casa, pessoal de casa. Eu acho. O que você não entendeu, meu irmão? Fala. A usação dos parênteses, colchetes e chaves. Vamos lá. Vou voltar. Não vou apagar. Vou só mostrar para você. Na primeira linha, lá em cima, eu tinha esse parênteses aqui, certo? Está vendo aí? Sim. E tinha esse parênteses aqui. Aí, o que eu fiz? Comecei a resolver pelos parênteses. No primeiro parênteses, eu tenho que fazer primeiro a divisão. Então, eu fiz 4 dividido por 2. Coloquei 2 aqui embaixo. O restante do parênteses, eu repeti. 6 mais... E o resultado da divisão. E o segundo parênteses, deu para resolver todo. 10 menos 3. Botei aqui 7. Certo? Sim. E aí, tudo bem? Sim. Aí, na segunda linha, o que eu fiz? Eu terminei de resolver esse parênteses aqui. 6 mais 2, 8. O restante, eu repeti tudo. Só que o parênteses sumiu, porque agora eu botei o resultado dele aqui. 8. Legal? Uhum. Aí, nessa última linha que eu fiz aqui agora. O que eu fiz? Depois do parênteses, eu resolvo o colchete. Então, eu fui resolver o colchete que está aqui. Certo? Sim. Aí, fiz. 8 menos 7. Vou ter o resultado aqui, ó. 1. Viu? Sim. Viu? Entendi. Entendeu? Sim. Aí, na próxima linha agora, depois do colchete, colchete acabou. Eu tenho que resolver? Chaves. Então, eu vou para o Chaves. Não é o Kiko, nem a Chiquinha, nem a Dona Florinda. É o Chaves. Isso. Tá? Tá bom. Essas Chaves aí, dá para resolver de uma vez só? Não. Tem duas contas. Então, não dá para resolver de uma vez só. Certo? Sim. Então, eu vou repetir as Chaves. 10, menos. Aí, eu tenho que fazer primeiro de vezes. 2 vezes 1. Dá 2. Aí, fecha as Chaves. Entendeu? Sim. Beleza. Aí, agora, na próxima linha, eu vou eliminar de vez essas Chaves aí. Então, vai ficar 50 mais... Aí, o resultado da conta das Chaves. 10, menos 2. 8. 8. Certo? Sim. Aí, por último, eu vou fazer o 50 mais 8. 58. 58. 58. Tranquilo? Melhorou o entendimento de todo mundo? É só seguir a ordem certa. Tá? Começou. Beleza. Pode ser desse tamanho. Parênteses. Vou lá devagarzinho. Resolvi o parênteses. Vamos para a linha de baixo. Repete tudo. Todo o restante tem que ser repetido. Tá? Aí, repetir. Pá. Beleza. Aí, na próxima linha, vocês vão ler antes de fazer. Olhar a linha. O que tem para fazer nessa próxima linha? Ah, tem esse parêntese que não terminou ainda. Beleza. Vamos terminar ele. Terminou. Repete tudo. De novo. Aí, vamos para o próximo. Pô, tem um colchete. Então, vou resolver o colchete. Tem que ser assim. Passo a passo. Não adianta se apressar. Tá? Fez a conta que deu para fazer. Repete o restante todo. Tá? Não tentem adiantar a conta. Colocar a conta antes da outra. Tá? Tem que fazer na ordem. O grande segredo da expressão numérica é fazer na ordem que tem que ser feita. Se vocês fizerem assim, vocês não vão errar nenhuma. Tá? É só seguir a ordem certa das coisas. Tudo bem? Pessoal de casa também? Sim. Sim. Beleza. Então, vamos tentar fazer as outras aí. Eu vou deixar a G aqui como exemplo. Tem alguém terminando de copiar ainda? Eu coloquei a ordem aqui, ó. Eu ia pedir que fosse descer um pouco. Caramba, tem o microfone de vocês aí que tá chiando muito. Pra depois parar de jogar. Parece até que tá roncando trovoada. Pô, tá tudo no meu ouvido. Verdade. Quer que desça um pouco? É verdade. Eu não tô mentindo, não. Tá mó barulhão aqui no meu ouvido. Tá no de vocês também? Sim. Sim. É só quando o colega aí que falou, liga o microfone, não é? Professor, mas é só o de Lara. Pra mim, não tá nem bem assim. Ó, o seu também tá. Agora pra mim. Ou é o de Lara que tá ligado ainda? É o de Rian. É o de Rian. É o de Rian. Quando liga. Quando liga. Liga o seu microfone de novo, Rian. Ó, é o seu. Quando você desliga, para o barulho. Vou voltar lá. O Rian que pediu pra baixar, pra copiar os de baixa? Sim. Beleza. E agora? Faz Rian mesmo. Tá com algum fiado? Oi? E agora tá com algum fiado? Pode fazer, não entendi. Não entendi. Repete aí pra mim. Para de desligar meu áudio, por favor. É por causa que eu tô perguntando se agora parou ou chiado. Parou, parou. Fô bom. Deve vier o ventilador aqui, que eu tô perto do ventilador. Ah, pode ser. O ventilador. Se bateu no microfone, já era. Todo mundo terminou de copiar até a letra N? Tchau. Eu não, professor. Não, Rian. Porque eu tenho que voltar com a letra A pra você, Rian. É, eu sei. Então, eu preciso que você termine de copiar pra poder voltar lá na A. Professor, se você quiser que eu voltei lá, eu tiro o print e aí você... Não, termina de copiar esse primeiro. Depois a gente volta lá. Termina esse aí. Oi. Su, sobe no F. Sobe no F. F. Aí, tá bom? Tá bom. Tchau. 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 Professor, eu já estou respondendo. Sim, sim. Professor, eu já estou respondendo na F. Beleza. É isso, Jesus. Eu já estou respondendo. Obrigado. 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 co. A gente tá aqui pra errar e aprender mesmo. R e conserto. Agora dá até pra levantar, gente. Olha aí, ó. Fiozinha, tá? Maravilha. Consegui ligar o ventilador, só que depois ele parou de novo. Ele tá com o fiozinho solto ali. Eu vou pedir pra o tio me mexer aí. Fiozinha, tá? Oi. Fala aí. Não te entendi. Posso ir ao banheiro? Pode, pode sim. Rian, já terminou de copiar, Rian? Terminei, professor. Quer que bote a A lá do outro? Vou tirar dessa tela pra botar a letra A do outro pro Rian, tá, gente? Também que pra vocês eu consigo deixar aí na tela depois. Isso, pode esperar só um pouquinho que eu errei no parênteses. Rapidinho, só pra você. Ah, Laura. Pronto. Pronto. Interromper uma. Cadê? Ué, professor? Você interrompeu? Interromper a apresentação de uma pra botar a outra que o Rian tá faltando. Ah, ok. O professor, pra eu ir para o parceria a tela. É isso que você quer? Certo, Rian? É, isso. É isso aí, né? Aham. Pro pessoal daqui eu consigo botar assim. Essa aparece pra vocês, mas eu tô compartilhando a outra com eles. Rian, quando acabar me avisa, tá? Ok. Quem levantou a mão aí? Rian? Oi, Rian. Apertei sem querer, professor. Ah, beleza. 5 minutos, tá, pessoal? Pra acabar a aula. Aí vem Claudete pra cá, né? Belezinha, belezinha. Esse é o sinal pro pessoal formado o recreio. Não sei nem pra que, que não tá formando, né? Professor. Tem que bater esse sinal. Oi? Agora eu posso pedir pra você descer pra ir lá pra D? Só pra ver se tá certo também? Qual? Cadê? D de dado? Uhum. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. 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 Quando você entrou na aula, eu estava corrigindo essas aí ainda, cara. Por que você não terminou de corrigir essas? Você deixou tudo para corrigir depois com o negócio na tela? É por causa que na minha internet não estava muito boa. Ah, tá. Ficou travando aí, não deu para entender muito. Tchau. Tchau. E agora que eu tenho uma melhorada na minha internet. Ótimo. Acabou, Rian? Acabou a aula, tá? Vou ter que parar de partilhar aqui. Tá ok. Professor, essa aula vai estar lá na plataforma? Oi? Essa aula vai estar lá na plataforma? Sim, sim. Valeu, obrigado. Vou fechar essa aqui também, tá gente? Precisa fechar. Vou interromper a gravação que a outra professora vai entrar, tá bom?